Há 23 anos, o Grupo CERP iniciou suas atividades no escopo de frete internacional, frete rodoviário, broker, na consultoria, especializando especificamente na legislação brasileira. Hoje, internacionalizamos a empresa nas duas maiores potências do mundo, foi nos Estados Unidos, em Miami, e na China, em Xangai. O nosso foco para 2018 é o mercado da Europa, devido ao volume de cotações. Então, nós temos o muito interesse de estar com agentes da Europa para que nós possamos ganhar mais esse mercado no Brasil. E como nós queremos ser reconhecidos até 2020? Como uma empresa de solução. E para ser uma empresa de solução, é necessário você trabalhar com vários pontos da logística. Fazer a parte do Desembaraço do Aneiro, conhecer muito bem da legislação brasileira, entregar de ponta a ponta todo o serviço, toda a cadeia logística. O nosso diferencial está na internacionalização. A partir do momento que o grupo do CERC não internacionalizou, ele ficou diferente dos concorrentes. E o que isso gera para o grupo? Quando você fala no frete internacional, você fala do frete rodoviário, do Desembaraço do Aneiro, da consultoria. Isso gera serviço para todo o escopo do grupo. Porque você vai fazer a operação, você vai precisar do frete internacional, você precisa do Desembaraço da legislação, que tem que entender, e do rodoviário, que entrega final até o cliente. Então, gera negócios para o grupo todo. Então, isso para um negócio é muito importante você entender os dois lados, negócios e os valores de como um ser humano. Aplausos 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 Obrigado.